A semana passada, nós falamos da promoção da Rigoto, de peças atemporais que a gente vai usar muito. E hoje nós vamos continuar trazendo um pouquinho de cor, não é, Carol? Isso. Trazendo o ferrugem ou o caramelo, como vocês quiserem, que também vai estar super em alta no inverno. Os tons de bege, que também vão estar super em alta e fazem estar em promoção, não é, Carol? Exatamente. Você vindo aqui na loja consegue construir, montar uns úteis bem legais com peças atemporais que você consegue juntar com as que já tem em casa, mais alguma coisa nova que leva daqui e faz um guarda-roupa show. Gente, olhem que legal este conjunto aqui, que é essa bermudinha mais soltinha, que tu pode estar com tênis, com escarpão, uma sandália alta, uma rasteirinha e fica super bem vestida. E é um conjunto que a gente usa também na meia-estação, né, Carol? Exatamente. Quando chega março, que tu não quer mais ver as coisas de verão, mas ainda não é a época pra usar as novidades, né? Isso, e ainda é uma roupa que tu coloca, consegue aproveitar, coloca ela com uma bluzinha, com uma camisa, bota um casacinho, fica super chique, né? Fica alinhado e ao mesmo tempo dá aquele tomzinho ainda de verão, né? O que dizer desse vestidinho aqui? Uma graça, né? E ele é um clássico, né? Linho básico. A gente pode usar ele tanto com esse cordão que ele já veio pra acompanhar a peça, quanto soltinho, daqui a pouco pode colocar um outro cinto, pula com uma sobreposição mais futuramente na outra estação. Então são peças versáveis. Também é promoção, né? Também na oferta. Sim, vamos ver. Ah, essa aqui eu adoro. Olha a graça desta saia aqui, e eu adoro essa brincadeira das tonalidades parecidas. Isso, fica bacana. É, isso aqui ficou um amor, não é? Também é uma roupa que usa direto em março. Exatamente. E quando não chega o frio, né, Carol? Dá pra usar direto. E a gente tem esse modelinho também de patato, que a gente mostrou essa minha passada. Que essa aqui tem o capuzinho. E ela é um pouco mais esportiva. E a gente tem esse modelo, que ele é quase uma camisa. Ele tem até um recorte na lateral. Lembro. Então a pessoa pode usar, daqui a pouco, só ele. Né? Claro. Na verdade, uma blusa, enfim. Ou colocar a roupa embaixo também. Não, e ele fica super vestiloso, né? Fica vestiloso. O vestidinho, aquele com cara de comportadinho, mas tem tudo a ver, não é? Com as tendências agora. Ele é super bonita com esse botão aqui de... Como é que chama esse botão? Acho que é... Ele tem um detalhe, né? De uma madrepela, né? Isso, ele punta uma pedra, né? Então é uma roupa muito elegante e a pessoa, na mesma forma, fica fresquinha. E agora, Carol, vamos pros ferrugens, não é? Vamos lá. Que vão estar também super em alta. Olha que legal que é alinhado esse conjunto, gente. Inclusive, a gente brincou esses tempos. Teve uma cliente que disse assim, ai, comprando duas peças, parece que eu tô com uma peça só. É. E a gente consegue fazer esse jogo bem bacana, tanto com a saia, quanto com o shortinho. Claro, quanto com o quadradinho. Daqui a pouco a pessoa olha, você tá com o macaquinho, enfim, né? Multiplica. E vai fazer as peças separadas. É isso aí, gente. Essa foi a dica de hoje, aqui direto da Rigoto. A Rigoto, que tem uma tradição de muitos anos no Rio Grande do Sul, em alfaiataria. E faz uma alfaiataria perfeita pra vocês, tanto no inverno, quanto no verão. A Rigoto fica na 24 de outubro, número 1600, em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.